Bom, e mais um motociclista morreu, pessoal. Agora à tarde, hein? Roberto da Silva dos Santos, de 20 anos, morreu num acidente envolvendo uma moto e um caminhão nessa tarde. O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Filinto Miller, aqui em Campo Grande, com a rua Francisco dos Anjos, do bairro Pioneiros, região sul de Campo Grande. A vítima foi identificada como Roberto da Silva dos Santos, de 20 anos. A moto dele ficou destruída. O acidente foi na tarde desta quarta-feira, no cruzamento da avenida Filinto Miller, com a rua Francisco dos Anjos, em frente ao cemitério Parque de Campo Grande, região do bairro Pioneiros. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local com várias fraturas na região do tórax e do crânio. Segundo testemunhas, moto e caminhão vinham no mesmo sentido, bairro centro. O motociclista teria ultrapassado o caminhão e tentado entrar nessa rua à direita. O motorista do caminhão não conseguiu frear e passou por cima da moto, que parou a 20 metros do local do acidente. O motorista do caminhão não quis gravar a entrevista. Em choque, ele ficou no local para prestar esclarecimentos. Já o trânsito precisou ser interditado na avenida Filinto Miller para o trabalho da perícia. A polícia agora investiga as circunstâncias do acidente. Um rapaz de 20 anos, hein? Roberto da Silva, pessoal. Agora à tarde, hein?